A Carla Fabrícia, moradora do bairro Nova União, nesta sexta-feira, está aqui na Delegacia de Polícia Civil registrando um boletim de ocorrência por arrombamento seguido de furto. Mas acredite, o elemento não furtou nenhum objeto de valor da residência, ou o objeto de maior valor, porque o elemento, ou os elementos, levaram documentos pessoais da Carla Fabrícia. Isso fez com que ela ficasse muito preocupada, tentando entender por que esse indivíduo levou apenas os documentos. Para quê? Por quê? Qual o objetivo? O que pretende fazer? Quem são? Tudo isso vai ser objeto de uma investigação policial. O que seria muito comum, que já está acontecendo sempre, que acontece sempre, é os elementos entrarem nas residências e levarem pertences de valor. Mas documentos pessoais, isso já é mais difícil. Mas a intenção do indivíduo não era outros objetos, e sim documentos pessoais. E isso trouxe aí uma grande preocupação. Para que será que esses indivíduos, ou este indivíduo, está querendo o documento desta mulher? Ela procurou a delegacia de polícia civil, está sem nenhum documento, inclusive o documento da motocicleta dela, precisa muito desses documentos, e precisa reaver, precisa tirar a segunda via, precisa passar por todos os trâmites, e ainda acredita que a polícia possa recuperar. É um caso um tanto estranho, que precisa de bastante atenção e muita preocupação. E a polícia com certeza já vai começar o trabalho de investigação. Já saiu aqui rapidinho, não está com pressa, mas falou com a nossa reportagem. Carla Fabrícia entraram na sua residência e levaram seus documentos. Quando aconteceu isso e por que aconteceu isso? O que você imagina? Não estou sabendo por que entraram dentro da minha casa, levaram os documentos. Meus documentos, documentos dos meus filhos, documentos da minha moto. Aí eu estou até com medo de andar na rua, né? Cadê o meu trânsito andar? Apenas os documentos? Só meus documentos. Foi essa noite? Foi quarta-feira. Quarta-feira. A senhora estava em casa? Não, estava na casa da minha mãe. Aí passei a tarde lá, quando deu as seis horas, eu retornei para a minha casa. Aí quando cheguei lá, a porta estava arrombada. Aí eu entrei e não dei falta de nada, só dos meus documentos. Mas levaram os documentos? Levaram os documentos. É o que é mais estranho, porque seria normal, até comum, se levasse alguns pertences. Mas documentos? Mais documentos. Levaram todos os meus documentos. Não tem nenhuma suspeita? Não. Não, porque a gente mora assim, eu moro lá no bairro Nova União, aí a casa fica separada do vizinho. Aí não tem como saber, né? Que eu estava aqui no Curaxi. A senhora teme, né? Pelo que alguém, esse indivíduo, possa fazer com o documento. Está tão interessada apenas nos documentos. Esse elemento está tão interessado nos meus documentos que não levou nada, só meus documentos. Então, eu vou fazer com o documento.